Qual será o passarinho que eu estou imitando, hein, crianças? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Varal de Histórias, um canal de contação de histórias para você, mas também para toda a sua família. A história de hoje vai contar por que um certo passarinho recebeu um nome. Vamos assistir? Venham, me acompanhem. Vamos assoviar, vamos lá. Era uma vez um passarinho que voava para todo lugar, gostava de ver o mundo lá do alto e voava para lá e para cá. Pousava no galho de uma árvore sem ninguém perceber e observava tudo atentamente. A raposa tentando ludibriar o coelho, quase caindo em sua armadilha, enganado. Mas o passarinho percebeu logo tudo e gritou Bem te vi! Bem te vi! Bem te vi! Canta o passarinho que pousou aqui! Bem te vi! Bem te vi! Canta o passarinho que pousou aqui! O som denunciava a raposa que estava sendo observada. Aí ela deixou o coelho de lado e saiu dali quase voando. O passarinho pousava no poste da cidade sem ninguém perceber e observava atentamente uma ratazana sair do bueiro. Sorrateira, pois viu um homem com pressa que deixou cair a carteira. Mas o passarinho percebeu logo tudo e gritou Bem te vi! Bem te vi! Bem te vi! Canta o passarinho que pousou aqui! Bem te vi! Bem te vi! Canta o passarinho que pousou aqui! O som denunciava a ratazana mal intencionada que voltou para o bueiro. O humano com o aviso despertou do devaneio, pegou a carteira perdida e seguiu com sua vida. Pousava na árvore seca do deserto sem ninguém perceber E observava atentamente um urubu de vigília, esperando um pequeno mamute desfalecer desidratado. O passarinho logo percebeu a espreita do urubu malvado e gritou Bem te vi! Bem te vi! O som denunciava o urubu que estava aguardando o enfraquecido mamute desistir da vida. E servir para ele de comida O aviso do passarinho fez a manada notar o pobre animalzinho que tinha ficado para trás Os grandes voltaram, deram-lhe água e o protegeram Assim, seguia o passarinho de lugar em lugar Servindo de vigia toda vez que descia para pousar Seu canto tão belo tinha sido que entre todos os animais jamais seria esquecido Tudo ele via e anunciava o perigo Com o nome de Bem-te-vi, ele ficou conhecido Bem-te-vi, bem-te-vi, canta o passarinho que pousou aqui Bem-te-vi, bem-te-vi, canta o passarinho que pousou aqui Se você gostou da contação dessa história, se inscreva no canal Porque toda semana tem uma história novinha que eu conto aqui Essa história, o passarinho Bem-te-vi, é da Vivian Vergaças Eu encontrei essa história no canal dela aqui no Youtube E aí, eu recontei porque eu achei muito linda E eu vou deixar o endereço do canal do Youtube Da Vivian Vergaças para vocês aqui na descrição do vídeo Tá bom? E os beijos Os beijos de hoje vão Para Clara Fontana, de dois anos, ela é de São Paulo Vai também beijo para Vitória Berca, de cinco anos Ela mora em Cotia, também de São Paulo Maria Luíza, vai beijo para você Ela tem três anos, ela é de Curitiba Vai beijo para as irmãs Laura e Letícia A Laura tem seis anos, a Letícia tem quatro E elas são de Palmas Tocantins Beijo para a Júlia dos Santos Ela é de Parobé, Rio Grande do Sul Beijo também para Valentina Cimioli Ela tem sete anos e ela é de Linhares, Espírito Santo Vai beijo para a Sara e para o Gael Eles também são irmãos A Sara tem quatro anos e o Gael tem um ano e nove meses Eles são de Contagem, Minas Gerais Beijo também para Cecília, de seis anos Ela é de Bauru, São Paulo Beijo para os irmãos também Eloá, de sete anos E Ian, de cinco aninhos Eles são de Castanheira, Mato Grosso E vai beijo também para o João Guilherme Adorno Ele tem oito anos e mora em Aracaju E para terminar os beijos de hoje Beijo para você, Maria Eduarda, de São Carlos Foi seu beijinho tão esperado Crianças, um beijo bem carinhoso para vocês E eu sei que vocês sabem que a gente tem um encontro marcado aqui No Varal de Histórias toda semana Para eu contar uma história novinha para você Um beijo e até a semana que vem Um beijo e até a semana que vem